Elas são especiais para mim. E antes de fazer a última pergunta, quem vai ser o treinador da seleção brasileira, na sua opinião? Rapaz, eu acho que não é o que a CBF quer, mas que vai acabar sendo. Porque ele está muito afim de ser e está meio que fazendo meio campo para que seja ele. Eu acho que vai ser o Jorge Jesus. Acho. Você gostaria de ver o Jorge Jesus? Eu acho que é um bom nome para dirigir a seleção brasileira, mas falam muito de antielote, outros nomes, mas eu acho que o Jorge Jesus, no momento, é um treinador mais acessível. Acho que será ele. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo, está vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast para você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente está esperando você.